Quem não esquece o que na vida sofreu Faça uma prece para São Judas Tadeiro Seja novena ou pequenina oração Toda aventura terrena estará sempre em seu coração Você será feliz amando São Judas Tadeiro Com toda a fé que Deus lhe deu Levando ao céu a sua prece E pode ter certeza que ele será seu protetor Se eu tiver sempre o seu amor Que você jamais ele se esquece São Judas Tadeiro Ajudai-me a ser feliz Faça o milagre Em ninguém a quem nunca me quis Que meu coração não odeie nem tenha rancor Eu lhe agradeço, são juras com resignação e amor São Judas Tadeiro Ajudai-me a ser feliz Faça o milagre Em ninguém a quem nunca me quis Que meu coração não odeie nem tenha rancor Eu lhe agradeço, são juras com resignação e amor Eu lhe agradeço, são juras com resignação e amor Eu lhe agradeço, são juras com resignação e amor